Já estamos de volta e olha só, em Alfredo Marcondes, quatro trabalhadores foram resgatados de campos de extração de eucaliptos. As condições eram extremamente precárias. Os quatro trabalhadores foram resgatados em condições praticamente de escravidão em Alfredo Marcondes. Eles trabalhavam na extração de eucalipto. A operação, divulgada hoje, foi realizada no dia 17 de março pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Previdência, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e também a Polícia Federal, após uma denúncia. Segundo o MP, a equipe constatou diversas irregularidades, como não fornecimento de equipamentos de proteção individual, falta de treinamento na operação de equipamentos, como motosserras, e a situação mais grave foi encontrada nos alojamentos. Os trabalhadores dormiam em barracas de lona plástica abertas, sem portas e janelas expostos à chuva e ao sol. Os colchões instalados sobre pneus e caixas acumulavam sujeira e não havia roupa de cama. O botijão de gás utilizado pelos trabalhadores para acender o fogão estava instalado dentro do alojamento, gerando riscos de incêndio e intoxicação. Diante dos flagrantes, o Ministério Público do Trabalho firmou um termo de ajustamento de conduta com o empregador, que se comprometeu a fazer todas as adequações necessárias aos trabalhadores. E também já foram pagos valores indenizatórios de R$ 2.500,00 individuais e coletivos, que somam quase R$ 10.000,00. As autoridades informaram ainda que permanecerão fiscalizando os serviços no local.